Fala pessoal, bem-vindo à Sérvia. Olha, aqui nos Balcons tem muita coisa diferente do Brasil pra comer. Muita coisa legal, muita coisa nova que a gente não tá acostumado. Mas pra quem quer uma pizza, quem gosta de uma massa, né? Vale muito a pena dar uma passada aqui no Pizza Bar. E ó, maravilhosa, viu? Isso aqui é quase que um céu aqui nos Balcons, aqui na Sérvia. Olha que legal, a gente tá em novembro. Tecnicamente deveria ser bem frio. Mas olha que coisa maravilhosa, né? Sai de casa um pouquinho, comer uma pizza diferente. Dá uma conferida aí no visual. Amo essa pizza. Gordinha, suculenta. Ó, vale a pena demais, viu? Ó, pra quem tá viajando aí, ó, e sentiu falta de uma pizza, fica a dica. Isso aí, pessoal. Pizza Bar. Vale muito a pena. Pra ninguém tiver saudade, querer uma pizzazinha diferente, vale a pena. Valeu.